Vai, vai mais um, pode mais um Pode mais um É o homem, pô Caralho Brasil É o Brasil, pô Eu tava aqui, eu tava aqui Quando a gente pegou O Diluc eu tava aqui, galera Vamos aqui, gente Vamos aqui, velho Vamos a maldição Comemora, torcedão brasileiro Ele veio Eu tava aqui na maldição da quequinha, porra Bravo, brabo, brabo Caralho O chão vai ver Estávamos aqui pra quebrar a maldição Eita, vamos ligar pra polícia aqui Que eu gritei pra porra Ó, um risozinho Pra completar, brabo, mano Topzera, mano Era o que queria, né, então Ele tava preparando O terreno, o pavim do chão, o brabo Favela venceu